Atenção à terra, não se perdoe a gente, não se perdoe a gente, não se perdoe a gente, não se perdoe a gente. Não se perdoe a gente, não se perdoe a gente. Não se perdoe a gente. Não se perdoe a gente, não se perdoe a gente. Não se perdoe a gente, não se perdoe a gente. Atenção! Absoluto Lucha! Os atletas Absoluto Lucha para a área de concentração! Absoluto Lucha, área de concentração! Por favor, os atletas respeitam o Absoluto Lucha para a área de concentração! Atenção! É, tive que esperar pego mesmo, né? Para todos que trabalham ali assim! É, pelo menos! Não tem nada de pego, né? Está muito bom, é muito bom! É! Não tem nada de pego, não! Não tem nada de pego, é que rápido! Pela, ele pode ficar pego! Atenção então! Atenção então! Atenção! 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 Atenção!